Era uma vez um garotinho chamado João, perdido no meio do nada com uma sementinha mágica nas mãos. Por mais que tentasse, ele não conseguia fazer a semente germinar. Até que um dia apareceu uma profissional da agronomia e ela tinha um plano. Com suas técnicas e métodos para melhorar a produtividade do setor agropecuário, ela conseguiu fazer da semente uma bela plantação de feijão. Os profissionais da área tecnológica são fundamentais para encontrar soluções que trazem sempre um final feliz para a nossa vida. Obrigado.